Música Ótima notícia para os apaixonados em futebol da Zona Navarra Mineira. O esporte clube Juiz de Força está de volta ao futebol profissional. E hoje vamos mergulhar pelo passado e projetar o futuro deste clube que é um dos mais tradicionais Juiz de Força. Apelidado de periquito pelo torcida, o esporte foi criado no dia 24 de setembro de 1916. O futebol sempre foi vital para a existência do clube, inclusive com títulos conquistados, como o Campeonato Centenário de Juiz de Força, acontecido em 1950. A equipe também disputou a primeira divisão do Campeonato Mineiro por uma única oportunidade, ocorrida em 1987. O diretor de futebol do periquito Israel Werneck explicou os motivos que levaram ao desligamento do futebol profissional e comentou sobre o retorno. Eu não estava naquele período, eu não estava junto, mas seguramente não foi feito um planejamento para que a coisa seguisse à frente. É o que a gente está procurando fazer agora aqui, com seriedade com essa diretoria, que em momento algum a diretoria vai colocar algum patrimônio do clube do risco em favor do futebol, entendeu? Ou seja, tudo aqui do futebol será bem pé no chão, com orçamento bem seguro, para que a gente possa jogar esse ano, jogar ano que vem e assim seguir e ir crescendo. O futebol, ele é uma força fantástica. Para quê? Para reativar, para trazer as pessoas de volta aqui para dentro do clube. Nós ficamos aqui, o esporte, ficamos 10 anos aqui tendo só mídia negativa, de que o clube ia virar shopping, que o clube ia ser vendido, que o clube ia ser penhorado. Enfim, tudo de ruim estava acontecendo, que aqui ninguém queria ser mais sócio do clube. Agora nós conseguimos com uma nova diretoria, que está aqui, que está fazendo um trabalho fantástico. Enfim, nós estamos conseguindo trazer, reativar o sócio de novo, reativar as escolinhas, para você ter uma ideia. Só depois desse evento, em um pouco mais de 30 dias, nós já tivemos mais de 40 adesões nas nossas escolinhas, entendeu? Com essas notícias de que o esporte está voltando ao futebol, que o esporte vai disputar a Copa São Paulo, que o esporte vai disputar o Sub-23, o segundo semestre, enfim. São notícias positivas para o clube, para que o clube possa realmente trazer de volta os sócios, trazer de volta aqueles garotos aqui que querem participar, que sempre gostaram aqui do nosso clube. Isso é o que a gente quer. O treinador das categorias de base do esporte, Rodrigo Santos, contou como recebeu a notícia da disputa da Copa São Paulo e do Campeonato Mineiro Sub-23, e explicou o que muda para os garotos da base do clube. Na verdade, a gente ficou sabendo, pelo jornal mesmo, pela reportagem, a gente não tinha ficado sabendo no dia, porque o dia que foi confirmado a gente já tinha ido embora, a gente ficou sabendo de noite. Sempre, além de pensar no nosso trabalho, a gente pensa muito nos meninos, em dar oportunidade para eles. E uma lacuna que faltava era essa. Eles acabavam os 17 e não tinha mais perspectiva aqui dentro do clube. Eles tinham que correr atrás de outros clubes da cidade ou fora da cidade para correr atrás do São Paulo. Então, é uma porta que, não abrindo até os 17 anos, eles não conseguindo sair para um centro maior, para um time grande, eles conseguem se manter aqui e continuar correndo atrás do São Paulo. Não sabemos se dentro de campo, o esporte terá sucesso ou não nessa volta. Mas fora dele, o resultado é visível e se abre um horizonte de esperança para torcedores e funcionários do periquim. Eles vêm falando com a gente como vai ser uma oportunidade, onde vai ser visibilizado para a gente, vai ser uma visibilidade maior. E a gente vai ter oportunidade de crescer também, onde a gente vai ser observado, o campeonato que é importante, como a gente pode crescer. E vai ser uma oportunidade muito grande para a molecada que está chegando agora, que está fazendo parte dessa categoria de suprimente. E agora, a nossa repórter Mariana Reis nos leva para conhecer o campo da meteorologia. Você já parou para pensar como a previsão do tempo é feita? Nós viemos até a Estação Climatológica da UFJF para conhecer como esses dados são coletados. Os dados coletados na estação passam pela análise da observadora climatológica Andréia Silva, que trabalha na Universidade pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O objetivo da estação é coletar dados para a mídia em geral a respeito de previsão do tempo. Mas nós não fazemos essa previsão de tempo. Nós coletamos esses dados, enviamos para o 5º Distrito de Meteorologia, onde o meteorologista vai fazer a previsão do tempo que vai ser lançado na mídia em geral. E o objetivo também, por estar dentro da universidade, é de servir de laboratório para os alunos de climatologia. Além dos alunos e mídia, quem mais tem acesso a esses dados e se beneficia deles? Na empresa civil, nós temos também o pessoal que precisa de laudos seguradores para algum fenômeno meteorológico que ocorre, tipo um vento muito forte, uma chuva muito forte. Então, basicamente, são essas pessoas que beneficiam mais. E como funciona a atuação dos alunos da UFJF aqui na estação? Os alunos da UFJF aqui na estação, eles têm uma matéria de climatologia, onde eles vêm fazer essa matéria, tendo os aparelhos todos, para eles acompanharem de perto o que é uma medição meteorológica. E como a estrutura da estação? A estação é uma estação convencional. Ela está aqui na Universidade de Deus de 1972, aqui na UFJF, desde 1972, onde tudo o que nós temos aqui é um padrão internacional. Então, por ser convencional, ela respeita padrões convencionais no mundo todo. E as cercas vão ser do mesmo tamanho, os aparelhos vão ser da mesma forma, as leituras são feitas três vezes ao dia. Como é feita a coleta dos dados? A coleta dos dados é feita assim, nós coletamos os dados às 9 horas da manhã, às 15 horas e às 21 horas. E nossos dados, né, eles vão sair daqui para o Rio, Brasília, e vai, por ser uma rede internacional de meteorologia, porque nós fazemos parte dessa OMN, nós vamos estar enviando dados até para Melbourne, que vai sair tudo daqui para todas as partes do mundo. Você trabalha aqui há 16 anos, né? Como é a sua rotina? O que você faz aqui na estação? Olha, aqui na estação eu coleto dados, né, para enviar esses dados para o quinto distrito, recebo também pessoas que queiram fazer visita, porque ela é aberta ao público também, as pessoas marcam ou aqui na estação ou no laboratório de climatologia, né, e a gente recebe as pessoas para que elas possam conhecer a estação também. O Ian é geógrafo e trabalha na estação. Ele nos conta quais equipamentos são utilizados na coleta de dados. A estação é composta por vários equipamentos do tipo, eles são analógicos, e aí você tem geralmente, em todas as estações, um conjunto de termômetros, que são quatro termômetros, geralmente, um termômetro de máxima, um de mínima, um termômetro que a gente chama de bulbo seca, um termômetro de bulbo úmido, que ajuda a calcular a umidade relativa do ar. A gente tem o pluviômetro, que é um aparelho que mede quanto que teve de chuva, de precipitação durante o horário. A gente tem o heliógrafo, que é um aparelho que mede o número de horas solares que a gente teve no dia. A gente tem o catavento, que é um aparelho que mede tanto a direção quanto a intensidade do vento, a força do vento. E a gente tem também o barômetro, e o barógrafo que medem a pressão do ar. Alguns aparelhos fazem os gráficos no papel, como o termógrafo, que ele mede a temperatura, só que faz um gráfico no papel. O pluviômetro, você coleta a água com uma proveta, e essa proveta já é graduada para dar em milímetros, que é a unidade que a gente usa para medir chuva. E existe alguma exigência quanto ao posicionamento da estação? As estações geralmente são localizadas preferencialmente afastadas da cidade, porque o interesse delas é mais em medir o clima na escala regional, na verdade. E aí, apesar da nossa estação agora estar próxima da urbanização, quando foi alocada aqui, ela foi justamente para fugir da urbanização. E por que a interpretação dessas cidades não é feita aqui? Aqui na estação, a gente faz o primeiro passo do que seria a previsão do tempo. A previsão do tempo, na verdade, são feitas em grandes centros, porque ela exige vários computadores, superpoderosos, supercomputadores. E a estação, ela serve como base para esses modelos de previsão do tempo. A seguir, você confere a reportagem sobre a homenagem Geraldo Magela. O Mosaico volta em instantes. Em Pório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri